A Levita Nossa Adler, eu tive um sonho tão bom Vem, 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 vem Transa comigo, ela sonha Quer fumar da minha maconha Sabe, tenho mais de sete mulher Quer ser mais uma, vem porque quer A Adler é frio e sem sentimento Ela vem quente, volta contente Gosta da carne, verdade crua Mina tá louca, fudei na rua Bebe demais, toda suada Uma santinha, endiabrada Eu não sou santo, ela dá uma sentada Pra mim ela é gata Mas gosta se a chamo de cachorra Uma dançarina que baila pelada Não se importa com a marca da roupa Adler é feio, mas sem argumento Magro, mas ela gosta do talento Do chocolate, ela gosta de mim Imagina então quando eu tiver gin Não gasto dinheiro com puta Amiga solteira, chama no PV Gostosa, tipo uma mulher fruta Em 30 minutos tá na boa vista Acende um cigarro, fumaça densa A vida é uma droga, assim ela pensa Pochete da carga pesada Portando flor, 10, puxo e passa Risada, risada, risada Dela me acha um cara engraçado Lei do desapego, dia de ontem Fica no passado Quer de novo, papo de futuro Sem conversa fiada Faço do jeito que ela gosta De jeito que ela goza Vamos sair na calada Mineiro, sou quieto Inocente, sabe de nada Transa comigo, ela sonha Quer fumar da minha maconha Sabe, tenho mais de sete mulher Quer ser mais uma, vem porque quer Adler é frio e sem sentimento Ela vem quente, volta contente Gosta da carne, verdade crua Mina tá louca Fudei na transregação Quer fumar da minha maconha Sabe, quer ser mais uma Adler é frio e sem sentimento Ela vem quente Gosta da carne, verdade crua Mina tá louca Nua